O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás realizou na quinta-feira, 30 de abril, sua segunda live, desta vez para tratar da gestão de servidores públicos durante a pandemia da Covid-19. A primeira live, que tratou de contratações, foi um sucesso e a segunda não foi diferente. Centenas de perguntas foram respondidas pelo conselheiro Fabrício Mota e o secretário de atos de pessoal Vinícius Santos. A mediação foi do vice-presidente do TCMGO, conselheiro Daniel Goulart. Os jurisdicionados esclareceram dúvidas sobre acessão e disposição de servidores públicos, contratação de prestadores de serviços, gratificações e pagamento de horas extras, entre outras dúvidas, enquanto durar a pandemia. O mediador Daniel Goulart lembrou que o TCMGO e o Ministério Público de Contas já emitiram recomendações com o objetivo de prevenir problemas com a legislação. importante no início informar a todos que estão participando que o Tribunal de Contas dos Municípios emitiu recentemente uma recomendação aos senhores gestores e, inclusive, está aí essa recomendação na principal página do nosso site, do Tribunal de Contas dos Municípios, onde, para que sejam adotadas medidas preventivas e proativas em face dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia do coronavírus. A realização desses encontros virtuais, dessas lives, é justamente uma tentativa de criar mais um canal para esclarecimento, para dúvidas, para intercâmbio de ideias e nós estamos aqui justamente não com a pretensão de ministrar aula ou palestra, mas sim de trazer algumas orientações, ouvir as eventuais perguntas para que possamos todos ter algum tipo de crescimento profissional aí na análise dessas diversas circunstâncias que vão surgir e já estão surgindo em decorrência da pandemia. As transmissões ao vivo continuarão sendo realizadas para orientar os jurisdicionados e a população enquanto durar a crise da Covid-19. A próxima live será na terça-feira, dia 5 de maio, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão pelo canal do TCM-GO no YouTube. As contas públicas em tempos de pandemia será o tema. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.